O umidificador de ar é um dos principais aliados de quem tem problemas respiratórios e idosos ou crianças com alergias. E sabemos o quanto sofrer com alergias e problemas respiratórios pode ser limitante. Por isso, nós do Que Criativo selecionamos uma lista com os 10 melhores umidificadores de ar atualmente para você adquirir ainda esse ano de 2022. E os links de cada um, como sempre, estarão na descrição desse vídeo e ao clicar você ajuda diretamente o canal. E se você quiser saber qual é o melhor modelo, assiste até o final para saber qual foi o nosso primeiro colocado no ranking. Já deixa o like para fortalecer e bora para o vídeo! Umidificador ultrassônico Ventisol O umidificador ultrassônico da Ventisol é ótimo para ambientes maiores, que necessitam de um produto mais eficiente. O produto, embora seja super compacto e leve, possui a capacidade de seu reservatório de 3,7 litros. Além disso, ele conta com a presença de dois bicos de névoa, que faz espalhar da melhor forma a umidade por todo o ambiente. Outro diferencial é o seu funcionamento. Ele pode funcionar por até 10 horas e quem estiver por perto não precisa se preocupar em desligar quando a água acabar. Isso porque esse umidificador possui um desligamento automático. O peso do produto é de 1,83 kg, o que é ótimo para transportar para outros lugares, pois não é um produto pesado, auxiliando na locomoção e evitando possíveis transtornos. Esse, sem dúvidas, é um umidificador com uma ótima qualidade e eficiência. Quem optar por ele não vai se arrepender. Umidificador de ar Britânia AirClean. Esse modelo da Britânia traz consigo a união de um produto de qualidade junto ao silêncio da tecnologia ultrassônica. Embora seja compacto e leve, por ser um umidificador de ar de 5,2 litros, ele é muito mais eficiente para ambientes maiores. E por possuir sensor de desligamento automático, o umidificador de ar da Britânia pode ser utilizado tranquilamente durante a noite. Isso porque caso o reservatório chegue a níveis mínimos, a névoa é interrompida, evitando que o aparelho queime. E é importante observar também que a potência do umidificador de ar Britânia AirClean é alta, por isso a maioria dos usuários acaba utilizando ele sempre na névoa mínima, para evitar molhar o chão. Isso ajuda a prolongar o tempo que o aparelho consegue trabalhar sem precisar repor a água. Completo para quem busca um umidificador de ar grande. Vale a pena, sem dúvidas, conferir esse modelo. Umidificador de ar Purificador Aroma Difusor Portátil LED. Considerado o melhor preço de umidificador de ar barato, essa opção da Lua Tech pode impressionar bastante. À primeira vista, você pode nem dizer que esse aparelhinho é um umidificador de ar, porque ele se parece mais um objeto de decoração, eu sei. Mas além de umidificar e purificar o ar, você pode ainda usá-lo com óleos essenciais para aromatizar o ambiente. O umidificador conta com sistema de desligamento automático e função anti-seco. O modelo ainda possui LEDs em cinco cores diferentes para usar junto com a decoração ou em conjunto com o aromatizador. É um verdadeiro spa na sua casa. E nos comentários deixados por quem já testou, parece que o aparelho cumpre bem com o que é prometido. Simples, pequeno, mas cheio de funções interessantes. Algumas fotos de usuários também mostram um spa pronto. Como um modelo de entrada, sem dúvidas, vale o investimento. Umidificador de ar Mondial Comfort Air 2. O Comfort Air 2 da Mondial tem o poder de refrescar o ambiente através de um sistema que gera névoa fria. Ou seja, o nível de umidade no ambiente melhora e o clima também. Mas é importante dizer que o Comfort Air 2 não é um aparelho climatizador, somente umidificador mesmo. De volta ao modelo, ele possui capacidade de reservatório de 2 litros e 200 e autonomia de até 10 horas de uso contínuo. Além disso, ele é econômico, bivolt e, segundo as avaliações dos consumidores, é bastante silencioso, o que faz dele uma boa opção até mesmo para se colocar no quarto dos bebês. Ele ainda oferece bico, direcionador e controle de intensidade de névoa. Deixando de lado alguns problemas com a entrega, a maioria dos usuários se mostrou satisfeita em relação ao desempenho desse umidificador de ar. O mais legal foi ver pessoas com problemas respiratórios bem felizes com os resultados após o uso do aparelho. É um modelo que, apesar de considerado um pouco frágil, apresenta características de um bom custo-benefício, perfeito para os menos exigentes. Umidificador de ar GTEC Ultrassônico Allergy Free Pequeno e prático, o umidificador de ar GTEC Allergy Free Dual possui um grande diferencial, a dupla saída de névoa, como o próprio nome sugere. Isso quer dizer que ele pode aproveitar ainda mais a água do reservatório e proporcionar uma umidificação mais eficiente no ambiente. Além disso, esse umidificador de ar GTEC consegue funcionar por até 10 horas em máxima potência. Portanto, ele pode ser um grande aliado para pessoas que possuem problemas respiratórios. Não é à toa que o nome dele é Allergy Free, porque é para você ficar sem alergia mesmo. Vendedores online recomendam um umidificador de ar GTEC Allergy Free Dual para ambientes de 20 a 25 metros quadrados. E a marca promete um gerador ultrassônico de alta frequência para garantir névoa mais fina que molhe menos o chão e objetos em volta. Então vale super a pena conferir esse modelo. Umidificador de ar Fisher-Price Ultrassônico A marca Fisher-Price já é uma velha conhecida dos brasileiros, principalmente por produzir produtos de qualidade. É um excelente umidificador de ar para bebê, pois é ultrassônico e ideal para locais onde o silêncio deve ser mantido, como em quartos de crianças e bebês, por exemplo. Esse umidificador de ar Fisher-Price é compacto e com design contemporâneo. Ele pode contemplar muito bem a decoração do ambiente. Além disso, o modelo dispõe de uma função de luminária muito útil durante o uso noturno. E também pode ser customizado com canetas hidrográficas para ficar ainda mais legal. É isso mesmo. Como a luminária do umidificador de ar Fisher-Price não pode ser desligada, considere que ela vai ficar acesa a noite toda. A maioria não se incomoda com essa característica e considera a luz até discreta. Para tirar a dúvida, recomendamos que você visite os e-commerces e veja fotos dela no escuro para poder tirar a sua conclusão. E como esse umidificador de ar da Fisher-Price não está disponível no site oficial da marca, as informações foram todas retiradas dos sites de vendas. Umidificador de ar Mondial Comfort Air 6 Na disputa para ser a melhor marca de umidificador de ar, a Mondial continua na nossa lista para apresentar um modelo com capacidade um pouco superior que o anterior, mas com a mesma qualidade no funcionamento silencioso e no baixo consumo de energia. A Mondial acertou em cheio nesse umidificador de ar ultrassônico. Isso porque o seu grande reservatório possibilita que ele seja eficiente em ambientes amplos. Além disso, possui um sistema capaz de gerar névoa fria, possibilitando a utilização em ambientes refrigerados. Ideal para deixar o seu sono mais tranquilo. O umidificador de ar Mondial Comfort Air 6 possui luz interna e uma escova de limpeza própria. que vem escondida na base. Outros detalhes são o seu baixo consumo de energia elétrica, como já citado, e o desligamento automático. Com tais características, esse modelo é um dos mais completos disponíveis no mercado. Vale a pena conferir. E um ponto a considerar antes de decidir por esse umidificador de ar da Mondial é que a luz interna é um tanto forte, segundo alguns usuários. Para quem gosta de ter um abajur, é um ponto positivo. Já para quem prefere dormir na completa escuridão, nem tanto. Então esteja atento a isso. E leia todos os relatos na Amazon antes de fechar a sua compra para ter certeza. E se você está curtindo o vídeo até aqui, fica comigo até o final para conferir os nossos três melhores modelos. Mas antes, eu quero te pedir para deixar o seu like se ainda não tiver deixado, porque nos ajuda demais. Para você que está querendo saber qual o melhor umidificador de ar do mercado no quesito custo-benefício, essa opção da Elgin apresenta bons benefícios para os seus usuários, sem exigir um investimento tão alto. Todo digital, ele possui três níveis de liberação de névoa, podendo ser ajustada de acordo com a sua necessidade respiratória ou de acordo com o tamanho do ambiente que se encontra no momento. É um aparelho compacto e fácil de carregar, pesando apenas 530 gramas quando vazio, o que é perfeito para levar nas viagens. E nas avaliações, usuários divididos. Enquanto alguns reclamam de problemas no abastecimento, outros gostaram bastante da experiência em geral e até recomendam o produto. Pelo menos essa galera dos elogios é a maioria, ufa. E por isso e pelos seus benefícios, ele teve o seu lugar aqui no nosso top 3 do ranking. Mas claro, vale a ponderação sempre. Umidificador de ar VAP Airflow. Um dos favoritos do público na Amazon, esse umidificador de ar VAP é indicado para ambientes de 25 a 30 metros quadrados. Ele tem luminário opcional, acionado por um botão na parte inferior, que vai transitando de tom gradativamente, o que é bonito para deixar exposto. E por ter um cabo mais curto de somente 1 metro, umidificador de ar VAP é indicado para quem já tem um canto reservado com tomada próxima. Ele é leve, compacto e tem design clean, fácil de combinar com qualquer ambiente. E é fácil de abastecer e usar. Um diferencial para praticidade aqui é o botão regulador que pode ser parado em dezenas de níveis. Assim, você pode escolher o ponto ideal para cada ambiente e tempo. E mesmo sendo um modelo barato, ele conta com recipiente para aromas. Por isso, é um dos melhores umidificadores nessa faixa de preço. Vale a pena conferir. Umidificador de ar Black & Decker AirMill. Prático, compacto e muito bonito. O nosso primeiríssimo do ranking é silencioso e ideal para se utilizar no trabalho e em casa. Isso porque a sua eficiência é muito alta. E promove benefícios às pessoas com problemas respiratórios, graças ao filtro que elimina 99,9% das impurezas da água. Além disso, ele é umidificador de ar e aromatizador com recipiente para essências, aumentando a sensação de bem-estar e acolhimento no ambiente. Além de muito silencioso, segundo comentários de usuários online, o difusor de ar Black & Decker também possui alça para transporte. Então é muito prático. E quem compra um umidificador de ar e aromatizador da Black & Decker geralmente gosta que ele tenha um estilo diferente dos tradicionais arredondados. Além disso, ele é considerado bastante potente. Tanto que muitos o utilizam no mínimo por mais de uma noite. É incrível! E aí, curtiu o vídeo? Qual umidificador de ar mais chamou a sua atenção? Deixe aqui nos comentários pra gente saber. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer a melhor escolha. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação aqui do canal. E compartilhe também com quem você acha que pode se beneficiar com esse vídeo. Ah, e não deixe de nos seguir também nas redes sociais. Postamos conteúdos inéditos por lá semanalmente. Vale a pena conferir. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!